É o seguinte, a gente tem aqui um Pensa Rápido. Ah, tá. Então, na verdade, eu vou ao banheiro resolver minha vida, porque não tem jeito de segurar até onde eu pude. Vai lá, vai lá. E eles vão vir aqui com aquela perguntinha igual da Marília. A gente pegou o quadro, roubou, e faz aqui o batidão. Responde o que vier no coração. Se achar que não vale, silêncio aqui, ó. Tá, tá. Coisa rápida mesmo, é um xixi? Vai lá, desligo o bingo. É um Pensa Rápido, Pensa Rápido, Pensa Rápido, Pensa Rápido, Pensa Rápido. Pensa Rápido, Pensa Rápido, Pensa Rápido, Pensa Rápido. Pensa Rápido, Pensa Rápido, Pensa Rápido, Pensa Rápido. Como é que vai? Pequena Lô, na hora de postar algo, você prefere perder a dignidade ou o engajamento? Depende da dignidade. É melhor. Pequena Lô. Que isso? Mó fedor, hein? Mó fedor. Quem? A senhora é a Pequena Lô, né? No seu tempo. Quem você levaria pro show da Rihanna? Quem você levaria pro show da Rihanna? A minha mãe, eu acho, porque ela é muito fã. Ela não sabe cantar muito em vez, mas é isso. Tô cagando mais duas vezes no dia. É assim que eu assino meu contrato aqui. O que é pior num show? Quem fala pegando ou quem fala cuspindo? Cuspindo. Foi pra mim? Porque pegando... Não, cuspindo porque pegando, dependendo, a gente se pega. Calma! Pequena Lô, uma festinha de 12 horas seguidas ou 24 horas seguidas? 24 pra eu testar como é que vai ser, se eu vou desmaiar ou não. Perfeito, maravilha. Sou eu. E aí? Demorou pra caramba. Demorei, né? É que tinha uma galera lá dentro. Ah, entendi. Pequena Lô, uma pergunta que eu faço. Você conhece a música João de Barro? Conheço. Caramba, até que vim. Pode cantar um pedacinho? João de Barro, por favor. É isso. Vamos pro comercial, voltamos já já, valeu! Ela conhece! É Portugal Show! É Portugal Show!